Olá, eu sou a Bianca. Pensando sempre em proporcionar a melhor experiência possível, criamos este vídeo no qual iremos passar todos os cuidados que você deve tomar antes da sua cirurgia. Certifique-se de deixar em casa todos os objetos de valor e outros pertences pessoais, levando o mínimo necessário para a sua estadia. Isso inclui relógios, brincos, colares, acessórios, carteiras e bolsas. O jejum deve ser respeitado de acordo com a orientação de seu médico. Água, balas e chicletes também devem ser evitados. Não se esqueça de vir com roupas leves, confortáveis e fáceis de vestir, preferencialmente com botões na frente, pois isso facilitará a colocação, caso precise de ajuda para se vestir. Celulares não podem ser levados para dentro do centro cirúrgico, a fim de preservar a sua privacidade e a dos outros pacientes. Portanto, deixe-o com um familiar ou em casa. As orientações do seu médico são extremamente importantes para o sucesso da cirurgia. Reserve um tempo para revisá-las com cuidado. Qualquer sintoma diferente deve ser avisado. O Blanque Hospital está sempre à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida ou eventualidade.